Aqui ó, linha de acabamento, a gente tem que pegar a diferença do grão da chapa, a diferença da granulagem ali, aí você vai pegando o grãozinho, o grãozinho, aí a diferença da iluminação varia muito nessa etapa, olha, porque você pode tanto trabalhar com a luz do meio que é granulagem, certo? Com a luz de cima também, que ela é granulagem, e a luz de baixo que é alinhamento, então tem pessoas que trabalham com as duas, certo? E tem pessoas que trabalham com as três, então isso aí vai variar de pessoa a pessoa, entendeu? Não tem tipo assim, não tem um padrão, beleza? Mas a parte de granulagem é essa, peraí, espera aí, espera aí, para, 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 calma, relaxa aí, é foda, meu filho, que até as ferramentas, Aqui ó, trabalha demais, você ficou falazando, sua ferramenta vai lá, e trabalha, calma, 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 peraí, beleza? Galera, eu vou terminar aqui, antes que erra aí, aí sobra para mim, beleza?